E eu nem sabia o que dizer Foi escondida, eu só queria você E eu sei que os anos vão da estrada Mas juntos vamos caminhar O amor não se acabará Meu amor, você te doura a me completar E juntar a minha história pra servir Por como você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou a ti Desaspera-me Eu sei que os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não se acabará Meu amor, você te doura a me completar E juntar a minha história pra servir Por como você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou a ti Ainda sinto A mesma emoção do primeiro dia E todo dia É o amor, você te doura a me completar De mudar a minha história pra servir Foi por como você que eu descobri o verdadeiro amor O amor, você te doura a me completar 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 O amor, você te doura a me completar